Fica dos 32, Marcinho frontal a bola, de frente pra ela, dá passinho de lado, correu, apontou, bateu, balançou. Gol do Vitória! Marcinho, correu de lado, apontou e a bola balançou. Lucão, Lucão, não há mais nada a fazer. A rede já balançou, meu cara, melancólico, melancólico, final de Série B pro Gigante da Colina. Galera vai deixando o seu Januário. Depois do 4x0 pro Botafogo, o Vasco da Gama vai sofrendo 3x0 pro Vitória. Que era o décimo nono colocado na Série B. O Vitória abre 3x0. O placar clássico pra cima do Vasco aqui no São Januário, se não. Que situação tá vivendo o Vasco da Gama!